A sua atenção, para nós é um grande valor. Muito obrigado, secretário e vice-governador. Obrigado. Parabéns pela proposta de profissionalização dessa administração do terceiro setor. Ela precisa ver o senador. Com o Sebrae junto. Com o Sebrae junto. E o Nogaroli topa. Topa, ótimo. Muito bem. Eu sei. Já aprovou aí, né? Valeu, Flávio. Tchau, Zanotto. Tchau. Ô, Flávio, você tem que ser repentista também, Flávio. Pior que eu não sei. Relações públicas, pô. É, mas não dá. Não é minha praia, né, Flávio? Muito bem. Tchau. Tchau também. Tchau, Zanotto. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua vida. Tem sucesso aí.